Se pintar um negócio na China, corre e vê se eu estou lá na esquina E se estiver, vê se me deixa em paz, eu quero mais ficar bem longe desse titi-tit Poupa um milho pra muito pico, muita caca pra pouco penino Não vou procurar sala pra me coçar, então desgrude e vai a luta Chega de blá, 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 blá Volte e meia, meia, volta, vou ver Saio de fino pra ninguém perceber É essa galeagem, é mais chata que o gilete Nada mais furado do que papo de ti-a-ti Ti-ti-ti 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 Papo de ti-a-ti Ti-ti-ti 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 O que é isso?